Olá, gurias e gurias, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, porém bem didático e cheio de dicas. Eu vou mostrar pra vocês como eu hidrato os meus cabelos em casa, como eu cuido dos meus cabelos em casa, e eu dei várias dicas bem importantes sobre cuidados com o cabelo, tá? Eu não vou me prolongar muito nessa introdução, porque eu quero deixar o tempo mesmo pra parte importante do vídeo. Então é isso, eu realmente espero muito que vocês gostem, e qualquer outra dica legal que vocês também tenham sobre esses cuidados em casa, não esqueçam de deixar aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Vamos lá assistir? Assim é como eu chego em casa depois de um dia de trabalho, em que eu não maquio, em que eu vou do jeito que eu acordo. Eu fiz um coque no meu cabelo hoje, porque meu cabelo tá sujo, eu tô sem lavar meu cabelo faz dois dias, por preguiça mesmo, porque se eu precisar, eu tenho que lavar o cabelo à noite, eu não lavo sempre, porque eu tenho que secar com o secador, eu tenho preguiça de fazer isso. Essa, inclusive, é uma dica que eu dou pra vocês nunca dormirem de cabelo molhado, porque isso estraga o cabelo, teu cabelo vai ficar todo marcado no dia seguinte, tu vai acordar com uma juba gigantesca, enfim. Eu não tenho problema de aparecer aqui assim pra vocês, com essa cara do jeito que tá, com o cabelo do jeito que tá, porque vocês já me viram infinitas vezes sem maquiagem e de penteada aqui no canal, eu não vejo isso como um problema, porque todo mundo tem esses dias de cabelo ruim, de não querer se maquiar, sei que vocês vão me entender. Então, vamos começar, tá? Vamos pra aquilo que interessa. O meu cabelo, eu costumo lavar ele sempre, sempre que eu tomo banho de manhã, eu lavo o meu cabelo, porque daí eu deixo de secar natural. E quando eu lavo à noite, geralmente é porque eu faço hidratação, que é quando eu tenho mais tempo pra lavar o cabelo. E quando eu faço essas hidratações, assim, que eu levo um pouquinho mais de tempo, é porque eu tô sem preguiça, tá? Porque normalmente até de fazer hidratações, assim, mais longas, eu tenho preguiça no dia a dia. Então, eu vou mostrar pra vocês dois produtos que eu uso quando eu vou fazer essas hidratações mais longas, que é a que eu vou fazer hoje, que eu vou mostrar pra vocês. Os dois primeiros produtos que eu uso são dois shampoos, tá? O primeiro shampoo que eu uso é o Detoxa The Beauty Box. Eu já mostrei pra vocês esse shampoo em outros vídeos. Ele é um shampoo anti-resíduos, tá? Ele é um shampoo bem transparente, bem transparente mesmo. E ele faz uma limpeza bem boa, assim. Depois que eu uso ele, eu sinto que o meu couro cabeludo, ele tá limpo. Aí, pra começar a parte de realmente hidratação, o que eu indico? Tu podes usar um kit completo da mesma marca, que tem, assim, os passos, eu passo um, que é o shampoo, eu passo dois, a máscara, eu passo três, um nivinho, finalizador, enfim. O que eu tô fazendo, e que eu continuo testando, inclusive já fiz até uma resenha lá no blog, que é o Kit de Terapia Capilar Regenerativa da Natura Plante. O primeiro passo da hidratação é esse shampoo, tá? Ele é um shampoo pré-tratamento capilar. Ele vai já dar uma hidratada no cabelo, ele vai dar uma limpada no cabelo, e vai preparar o cabelo pra receber a hidratação depois, tá? Eu queria fazer a parte do vídeo ensinando a vocês, no chuveiro mesmo, como que eu lavo meu cabelo e tal. Só que como eu gravo sozinha, fica muito complicado de posicionar a câmera, de eu não lavar a câmera enquanto eu lavo meu cabelo. Então é bem complicado, mas assim, lavou o cabelo, gente, todo mundo sabe como faz, né? Mas tem algumas regrinhas, assim, que são muito básicas pra como lavar os cabelos em casa, tá? Eu vou soltar agora o meu cabelo. Não se assustem, eu vou ficar parecendo um leão. Porque ele tá realmente muito sujo, e quando o meu cabelo fica sujo, ele fica muito cheio. Fica armado, tá? Enfim, o meu cabelo, ele tá assim. E quais são as dicas... Nossa, tá ruim o cabelo. E quais são as dicas básicas pra lavar o cabelo? Se tu tem a unha grande, assim como eu tô agora, toma cuidado pra tu não esfregar a tua unha no teu couro cabeludo. Porque isso não faz bem, e isso pode te machucar. Então, tu vai massagear o teu cabelo sempre com a ponta dos dedos. Mesmo com as unhas grandes, é totalmente possível de fazer isso, tá? Então, tu vai massagear. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu vou te dar é a seguinte. Shampoo não é pra encher a mão e fazer assim, e fazer assim, que é como a gente faz quando a gente é criança. Não é assim que se faz. O shampoo, tu vai usar uma quantidade suficiente pro teu cabelo. O que eu faço? Eu boto o shampoo na minha mão. Eu faço assim, eu não esfrego. Eu só faço de uma forma que eu consiga espalhar o shampoo nas duas mãos. E eu passo assim, assim, assim. Levanto o meu cabelo aqui atrás. E eu meio que enfio a mão dentro do meu cabelo, sabe? Assim, ó. Enfio a mão dentro do meu cabelo. Dessa forma, eu espalhei o shampoo por toda a minha cabeça. E aí depois eu posso começar o processo de massagear. Tendo a certeza de que o shampoo tá em todas as partes do meu cabelo. A última dica que eu vou te dar é uma dica muito importante. Que eu te imploro pra que tu não faças com o teu cabelo, que eu vou mostrar agora. A gente sempre pensa. Ai, eu vou deixar meu cabelo bem limpinho, então eu vou esfregar ele assim, ó. Pra ficar bem limpo. Não, gente. Isso não se faz. Por quê? Se tu tens o cabelo bom, isso não vai prejudicar tanto, tanto, tanto. Porque o teu cabelo tá bom. Mas o que vai acontecer é que tu vai atritar um fio no outro, o que vai fazer com que os fios se quebrem. Eles vão se partir, o cabelo vai ficar embaraçado, o cabelo vai ficar seco. Principalmente se tu estiver fazendo isso com o shampoo. Então, isso aqui com o cabelo não se faz. E se teu cabelo tá com a ponta judiada, como é o meu caso, que já tá quebradiço, que se eu não tá assim, no melhor estado, se tu fizer isso, aí mesmo que tu vai acabar com o teu cabelo. Agora eu vou lá. Eu vou tomar meu banho. Eu vou lavar o meu cabelo. E volto aqui com o cabelo molhado pra hidratar junto com vocês o meu cabelo e mostrar como é que eu faço. Bom, gurias. Como a gente já é super íntimo, eu apareço aqui assim pra vocês de toalha linda, maravilhosa. Eu acabei de lavar os meus cabelos, tá? Por isso que eu tô aparecendo assim aqui, desse jeito. Depois que tu lava o teu cabelo durante o banho, eu sei que nem todo mundo sai do chuveiro pra fazer a hidratação. Faz a hidratação ali mesmo, lava o cabelo, já faz a hidratação e já sai do banho. Mas como eu tô gravando pra vocês, é claro, eu precisei sair do banho, né? Então como é que funciona? Durante o teu banho, tu terminou de lavar o cabelo, tá? Tirou o shampoo, tal, tirou bem. Tu vai tirar todo o excesso de água do teu cabelo assim, tá? Tu vai escorrendo o teu cabelo. Se for possível, pega uma toalha e tira o excesso de água do cabelo dessa forma. Gente, a lei da física diz, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. É por isso que tu não pode esgravar teu cabelo se teu cabelo estiver cheio de água. Porque ele vai estar cheio de água e tu vai querer colocar máscara nele. E dois corpos não ocupam o mesmo lugar, hein? Então, por isso que tu vai tirar todo o excesso de água do teu cabelo. A máscara que eu vou aplicar é essa daqui, do kit de terapia regenerativa capilar da Natura. Eu vou botar rapidinho aí pra vocês no vídeo como é que faz pra misturar essa máscara. Porque essa máscara dá um pouquinho diferente. Tá bem rapidinho, vocês assistem e a gente já volta. Então, eu penteei o meu cabelo, tá? E agora a gente vai pra aplicação da máscara. Muito importante lembrar que nunca coloca a mão dentro do pote de máscara. Muita gente não sabe disso. Inclusive eu não sabia até pouco tempo atrás. A gente não deve colocar a mão dentro do pote de máscara ou dentro do potinho de creme. A gente não deve colocar a nossa mão direto em contato com o produto dentro da embalagem. Por isso que tu deve usar uma colher, um pegador, enfim, quando for um creme, usar uma espátula. Se a gente coloca a nossa mão direto dentro do pote, qualquer coisa que a gente tenha de ruim na nossa mão vai afetar o produto inteiro, entende? Agora que eu tenho a minha misturinha pronta, eu vou começar a aplicar nos meus cabelos, tá? Depois que eu faço todo o processo de aplicação da máscara, eu coloco essa toquinha. Pode ser qualquer toquinha que tu tiver, é realmente só pra garantir que não vai cair água no teu cabelo. E eu deixo agir pelo tempo indicado nas instruções do produto. No caso desse produto da Natura, o tempo indicado é de 5 minutos. Então, enquanto isso, eu vou ensablando o meu corpo, eu vou hidratando e deixo o produto agir. Bom, gente, então o resultado é esse. O cabelo, o meu cabelo, ele fica muito bom com essa hidratação. Ele fica muito macio, com muito brilho e ele fica, assim, liso só de secar com a mão, com o secador. Eu não sei fazer a escova sozinha, então eu seco só com a mão, assim. Vou passando o secador com a mão. E aí ele fica, assim, super macio. Eu fico mexendo mais do que o normal nele, porque ele fica super macio. E aí, por fim, só pra falar pra vocês, eu gosto de usar um olhinho. Pra finalizar mesmo, pra baixar o frizz, pra dar um jeitinho nas pontas, que às vezes ficam meio judiadinhas. Então é isso, gente. É dessa forma que eu hidrato o meu cabelo em casa. Eu sempre faço dessa forma, sempre que eu faço, que eu tenho tempo, eu sempre faço dessa forma. Só que eu não fico fora do chuveiro, né? Eu fico lá com a minha toquinha, faço a minha hidratação, a minha escolhação, enquanto deixo a hidratação agir. É muito importante que tu lembre das dicas que eu te dei, com questão de cuidados ao lavar o cabelo. Cuidados ao tirar a máscara, ao aplicar a máscara. Tudo isso tem post lá no blog já, que eu fiz um post cheio de dicas de como cuidar dos cabelos em casa, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Ah, e não esquece também de me seguir lá no Instagram, porque eu sempre posto o meu dia a dia, posto as novidades, produtinhos que eu recebo. O Instagram é esse aqui que tá aparecendo e o link tá aqui no box de informação. Assim como a minha página no Facebook, lá eu peço pra vocês me mandarem perguntas pra eu gravar vídeo. Eu também coloco novidades, enfim, tá? Então fique por dentro das minhas redes sociais, que tá tudo aqui embaixo no box de informações. Até o próximo vídeo. Tchau!